DJ Vitinho 5 Oh, novinha, eu quero te ver Bem longe de mim Tô sofrendo um focinho Mas eu tenho um din-din Então chamo suas amigas E ela vem da praia Vem da, vem da praia Não quer mais saber de nada Ela só vive em balada Acabou de ficar salando a mão na mão E o bumbum, o bumbum que faz Tum, dum, dum, dum E o bumbum, o bumbum que faz Tum, dum, dum, dum Não quer mais saber de nada Ela só vive em balada Acabou de ficar salando a mão na mão E o bumbum, o bumbum que faz Tum, dum, dum, dum E o bumbum, o bumbum que faz Tum, dum, dum, dum Oh, novinha, eu quero te ver Bem longe de mim Tô sofrendo um focinho Mas eu tenho um din-din Então chamo suas amigas e elas Penda, 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 penda Então chamo suas amigas e elas Penda, 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 penda É só ritmada, segura essa pancada Sabe quem é não, porra? É o funk da quebrada DJ Vitinho 5 DJ Vitinho 5 DJ Vitinho 5 Ô, novinha, eu quero te ver Bem longe de mim Tô sofrendo focinho Mas eu tenho um din-din Então chamo suas amigas e elas Penda, 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 penda Não quer mais saber de nada, ela só vive em paladar Acabou de ficar salando a mão na pra qualquer um E o bumbum, o bumbum que faz Tum-dum, tum-dum-dum E o bumbum, o bumbum que faz Tum-dum, tum-dum-dum Não quer mais saber de nada, ela só vive em paladar Acabou de ficar salando a mão na pra qualquer um E o bumbum, o bumbum que faz Tum-dum, tum-dum-dum E o bumbum, o bumbum que faz Tum-dum, tum-dum-dum Ô, novinha, eu quero te ver Bem longe de mim Tô sofrendo focinho Mas eu tenho um din-din Então chamo suas amigas e elas Vem da penda Então chamo suas amigas e elas Vem da penda Tum-dum, 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 A CIDADE NO BRASIL